Ai, ai, deixa eu ir aqui conversar com o Juan hoje, porque hoje o negócio tá doido, Tropinha, Celo. Eu fiz essas marcas aqui, vou tentar dar um susto nele, falar que eu tô sendo absorvido por alienígenas. Ai, ai. Ô, Juan, tudo bem? Você por aqui, meu amigo? Oi, eu tô aqui, sim. Ah, o que você tá fazendo de bom aí, meu querido? Ah, eu tô... É. Eu esqueci. Você esqueceu? Ué, você tava aqui parado aqui, olhando pro nada aqui, alguma coisa que você tava fazendo, não é possível. É, o que? Não, eu tava só esperando você. Só esperando eu, por quê? Eu nem falei que eu ia vir aqui? Ah. É, tá doidão? É, eu vi você vindo ali. Como, você entende? Como, você nem tem como ver minha casa daqui, ó? Como que você ia ver eu vindo? Ah, eu não sei não. Calce, não esqueça, amanhã, hein? O que que tem amanhã? Amanhã é a noite dos moleques. E é o dia que a Paulinha vai fazer, sabe o quê? Spa em casa. O que que ela vai fazer? O quê? Spa. Vai ficar relaxando, tomar banho. É o dia da menina, entendeu? Aí, nós vamos pegar os binóculos. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Sobe aqui. Calma aí, calma aí, calma aí. Ela vai pegar os binóculos aqui, ó. Mirar bem certinho aqui na casa dela. Tá entendendo? O que é? A gente vai virar bem certinho e vai ficar aqui só assistindo a Paulinha. Só vendo. Olha lá, olha lá, olha lá. Oxi! A menina caiu. O que que que? Meu Deus do céu. Será que ela tá bem? Não sei, ela saiu correndo, ó. Por que a casa dela tá toda trancada? Ué. Será que ela tá bem mesmo? Não sei, menina. Acho que ela não tá muito bem, não. Deve estar passando mal, ó. Olha lá, olha lá, olha na janela. Vitor, ele pediu aquele água dourada? Você viu o sofazão dela? Sofá portátil? O que é isso? Meu Deus do céu. Um sofá dela, velho. Bota um sofá do nada de ouro. Oxalá. Você tá fazendo tchucu, 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 tcham? Meu Deus, acho que eu vou lá visitar ela. Ela deve estar preparando a dancinha pra me ver, entendeu? O que vocês estão fazendo aí? Nossa, que estrela bonita hoje, né? Né? Você viu? O que vocês estão fazendo aí? Uou, o quê? O quê? O que vocês estão fazendo aí? Vênus Estrela. Ah, tá. Tá bom. Isso, dança mais um pouquinho. Que roupa é essa aí sua? Você tá com colar de múmia? Múmia? Tá doidão? O que tem a ver com uma múmia aqui? É de colar de ouro, de lua, hein? Sei lá, boa coisa. É, não. Isso daqui não é lua, não. Isso daqui é uma coisa... É... Sobrenatural. O que é? Aqui, ó. Você não tá vendo não esse negócio na minha testa aqui não e meu olho azul? Você virou um ninho. O quê? Ai, meu Deus do céu, eu virei? Será? Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, eu não queria ter virado. Não, meu Deus do céu. Eu não virei nada disso, não. Quase que você me confundiu. Porque eu não tô com vontade de comer ninguém, nem beber sangue de ninguém e nem atacar ninguém. Ah, tá bom, então. E também o sol não me queima não, viu? Quer ver? Por que não? Olha aqui, ó. Ei, por que corte que... Ai, me queima. Você que virou? É brincadeira. Por que quando eu fui pro sol você caiu aí, hein? Tá chorando? Não, não fui... Não, eu também vou no sol. Oi, gente! Oxi. Oxi, o que tá fazendo na minha casa, menina? Tudo bem? Tudo. Oxi. O que você tá fazendo aí? Eu vou aí. Calma aí que eu vou aí. Ah, não vai ficar assim na minha casa? Oxi. O quê? Quando que você caiu que eu não vi? Eu tava deitada ali e você me empurrou. Eu te empurro, tá doido? Eu nem te vi, moleque. Como, meu Deus do céu? Eu não vi você caindo, né? Eu quis dizer, né? O cabeça de mandioca. Ela tava na sua casa. Ela tava... Tá aqui. Oxi. Cadê ela? Ela tava aqui agora há pouco. Uma cueca especialmente pra você. Não conta por... O que que é isso aqui? Toma isso aqui, toma! Sai fora daqui, moleque. Você tá perdendo a minha privacidade. Deixa eu ver. Uma cueca para o Pedrinho. Especialmente beijinhos Paulinha. Não tem nada aqui, não. Não tem nada aqui, não. Não conta por mim, sim. Eu vou lá pegar uma. Vai pegar uma? Tá bom mesmo que ganhei uma aqui dela mesmo. Ai, ai. A minha deve ser a mais linda de todas. Bonita demais. Calma aí, moleque. Ela saiu, ela saiu. Calma, vamos lá. Que eu vou te ajudar a pegar uma também. Nem é justo, só eu ter e você não tiver nenhuma. Vamos, vamos, vamos. Bom, mas se ela foi na sua casa e deixou uma lá. Ah, mas eu nem consegui, né? Ah, você já tá aqui, né? Por que que você só me deu uma cueca também? Hein, sua menina? Por que você só deu uma cueca pra mim? Eu dei uma cueca pros dois. Sério? Usadinha de uma semana. Bem suada? Isso. E cadê a unha? Tá lá na sua casa, deixando na sua geladeira. O quê? O quê? Na minha geladeira? Vou lá pegar primeiro dele. Eu vou pegar primeiro. Ai, ai, coisa boa. Na de baixo ou na de cima? Não, nessa daqui não. Ai, meu Deus do céu. Cui, 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 cui. Ô, menino. Nossa, uma cuequinha. Volta aqui. Ai. Sou moleque. Eu não consigo subir não, Paulinha. Por que você deu uma pra ele muito bonita? Hã? Eu dei a mesma pra vocês dois. Como assim? Não tem como ser a mesma. Não, tipo, a mesma estampa. Ah, tá. É que a minha eu não abri ainda, entendeu? É, é porque a dele é coraçãozinha e a sua estrela. Ui, então como que é a mesma estampa? Mesma estampa? Não, se uma é... Tinha que ser duas estrelas ou duas corações. Ah, não, na verdade. A dele é lua e a sua é estrela. É? É. Qual que você prefere mais? A da lua. Ah, então a minha, então. A sua estrela. O que? É. O que que é isso no seu ombro? Meu Deus do céu. É o meu osso saindo pra fora. Tá quebrado? Botaram o parafuso em você? Não, isso aqui é piercing. Isso aqui é piercing. Sério? O que você achou da minha blusa? Ih, bonito, hein? Tá porque você tá toda suja, machucada. Pois é, porque eu tava na selva caçando instrumentos. O que? Como assim, instrumentos? Eu tava caçando umas onças da braba. Só que ela quase me atacou. Ó o que que ela fez aqui na minha perna. Deixa eu ver. Na minha perna, na minha barriga. Tô vendo aqui? Que que é essa cicatriz enorme? A bicha logo me deu uma arranhada, eu saí correndo e falei, ai, não me bati não. Oxi. Vamos lá na sua casa lá pra gente conversar mais agarradinho. Ai, ai. Ah, não, não quero. Você tá afim de fazer o que hoje, Paulinha? Fala aí que hoje eu vou realizar o seu desejo. Dormir? Não, tô pensando. O que você tá falando? Você tá ficando sequelada, hein? Deixa eu ver. Eu quero água de coco. É? É. Toma uma aqui pra você beber aqui, ó. Não, não quero essa. Não? Só tem essa aqui na sua casa? Não, mas é pra você ir comprar. Eu não vou, não. Não tem dinheiro. Então você não tá realizando o meu desejo. Sem ser com o dinheiro. Não. Então eu quero uma... Escolhe lá uma cueca pra mim pôr agora. É sério? Uma boa? É, uma boa. Ah, essa daqui, com certeza essa daqui, né? Ai, ai. Cheirar um pouquinho. Pera aí, essa daqui não. Essa daqui não tá com muito cheiro, não. Vou pegar aqui. Cheirar essa daqui também. Uh, cheirosinha. Toma aqui, ó. Você viu que eu tô de máscara? Eu vi. Por que você tá com esse pano na boca aí? É porque os humanos estão contaminados com uma doença. Você é humana? Que se chamava oxigênio. Oxi. Tá louco, né? Todo mundo respira isso. O que que é isso na sua testa? Você tá virando um bicho? Ai. Você tá virando um bicho de quatro patas? Como assim? O que que é isso na tua testa? Isso daqui eu passei na minha... Eu passei na planetinha. Isso daí é presa de cobra? O que? É presa de cobra? Não, só coloquei pra... Sai daqui. Pra assustar o Juan. Sai da minha casa, senão eu vou ter que lançar o laço em você. Que laço? O laço da muerte. Você não tem nenhum laço não, menina. Será? Você nunca teve nenhum, porque você vai ter agora. Mas agora... Sai de perto, que eu vou lançar a arma da muerte. O que? Da muerte. Cadê? Você tá preparado? Tô preparado, tô preparado. Cadê? Toma, moleque. Sai daqui. Tá doidona, hein? Você tá loucona, hein? Você tá malucona, hein? Fica preso aí também, imbecil. Isso, fica preso lá em cima lá, burrão. Isso aí, menina. Deixa ele preso lá em cima. Toma, moleque. Vem aqui, que eu vou caçar você. Ô, Juan. Ai, ai. Já terminei de cheirar muito. Oi. Oxi. Tava fazendo o quê, Juan? Cheirando. Você ficou tendo esse tempo lá fazendo isso não, né? Fiquei, Juan. Ela me deu. Então, mas não é pra fazer isso agora, né? Juan, não fica perto dele. Ele tá possuído por uma cobra malvada que quer dominar o mundo. Você tá assustando ele, Paulinho. Juan, vem aqui. Juan, vem aqui comigo. Tô indo, tô indo. Pega aqui, Juan. Aqui tem uma fuência. Sai. Sai de perto. Pega, Juan. Pega, Juan. Agora tá em mim. Toma, moleque. Você tá doido? Você não vai escapar da minha armadilha. Pega ele, Juan. Toma. Tô indo atrás dele. Toma. Quase que eu peguei ele. Vem, Juan. Vem, Juan. Aqui. Toma, moleque. Sai de perto. Toma, seu menino. Toma. Toma, você não vai ser meu amigo, não. Eu não sou nenhum bicho, não. Vem aqui, sua cobra malvada. Eu vou cortar a sua cabeça antes que você possa possuir ele. O quê? Toma. Toma. Boa, Juan. Pegamos ele. Arrasta ele. Pegamos, agora sim. Vamos arrastar ele. Vamos. Pra onde, menina? Eu tô passando mal. Minha cabeça. Ai. O que você tá fazendo? Vamos, Juan. Pega ele. Arrasta ele. Vem, vem. Vamos levar ele pro quarto que a gente vai fazer uma seita para tirar esse bicho dele. Essa cobra. Receita? Eu vou mandar ela ir pra fora. E só guarda essa foice aqui. Guarda aí. Vem, menino. Sobe. Sobe. Sobe logo, moleque. Não acredito que essa cobra teve coragem de possuir o meu amigo. Cobra não possui ninguém, não, burra. Agora ela vai... O quê? A cobra tá falando aí. Toma, moleque. Bota... Sobe na cama, vai, sua cobra véia. Juan, vem logo. Cadê você? Eu quero deitar em casa para me tirar um pouquinho. Fica segurando ele que eu vou fazer os ingredientes para tacar nele. O quê? Abóbora, sal, cavalete, perna de aranha, filhote de aranha, casa da aranha, tempero de sazão, tempero de miojo, miojo, papel e plástico. Água, muita água, muita água. Xixi de cavalo, xixi de cachorro, xixi de mosquito, xixi de tudo. Bota tudo. De abelha. Você tá afinhada, hein? Bora, mistura, mistura, mistura. Quero xixi de abelha, deve ser gostinho de mel. Juan, segura a boca dele que eu vou tacar lá dentro. Puxa ele aqui, puxa. Não, você não pode fazer isso com o meu amigo. Ele me mordeu. Eu não só posso como eu tô fazendo, e aí? Calma, Juan, calma, eu vou te ajudar. Volta pra cama, moleque. O que muda você subir? Abre a boca dele, Juan, abre a boca dele que eu vou tacar lá dentro o bicho, o remédio. Tá abrindo, tá abrindo. Toma, moleque. Agora engole, fecha a boca dele, Juan. Tá gostosinho. Juan, vamos descer lá pra baixo que ele vai explodir agora. Vem. Vem, Juan, ele vai explodir, Juan. Meu Deus do céu, Juan, vem, eu vou explodir. Aqui, então. Eu vou explodir. Meu Deus do céu. Oxi, tá correndo que nem um shinobi. Isso, vamos, cuidado aí que não, eu vou explodir. Sim, fica aqui, porque senão vai explodir o lá em cima, o Pedrinho, meu. Que a cobra vai sair como, maluca. Isso, malucona. Muito doida, né? É, eu amo. Cadê o Juan? Não era pra ele estar aqui com a gente, senão ele vai explodir o lado junto com o Pedrinho. Eu mordi ele. O quê? É, sou eu que o Pedrinho aqui. Sai, tá aqui de porta de mim. Vai tirar esse negócio agora da sua cara, vai lavar o rosto. Eu não sou obrigado a fazer nada disso. Ah, é? Ah, é? Você não é? Vou dar três tapas em você, moleque. Oxi, se situa. Socorro. Ai, meu Deus, minha cabeça tá doendo. Oxi. Paulinha? Paulinha, volta aqui, sua menina. O que você tá fazendo aí? Ih, peguei aqui você. Cabeçuda. Ai, ai, eu tô me sentindo bem agora, sabia? Tá? Tô, tô me sentindo bem mal agora. Eu não acredito que o ritual funcionou. Que ritual? Os bichos saiam tudo da tua careta. Como assim? Que bicho? Não tinha nenhum bicho em mim. Tinha muitos bichos na tua careta. Você tá bem, menino? Tá tudo bem? Os bichos saiam tudo da tua careta. Ninguém saiu da minha... Ninguém saiu não de mim, não. Oxi, que menina maluco. Oxi, tá tudo bem? Tá. Tá tudo ótimo. Eu tenho uma bebe aqui. Ixi, o bicho tá doidão. Ia na maionese. Juan? Pode falar que o ovo. O que você tá fazendo, brisadão aí, parada aí? Não, você tá falando sobre você aqui? Ai, eu tô aguardando as coisas que eu peguei. A casa caiu. O quê? Vai cair a casa? A casa caiu. Ai, meu Deus do céu. A casa caiu. Vou levar bala. Vou levar bala, seu bicho. Deitando no chão. Por quê? Deitando no chão. Deitando no chão, que estão atindo. Eu vou atirar no teu pé. Por que você vai atirar em mim? Toma, no pé. Vou dar no outro. Por quê? Meu Deus do céu. O que você tá fazendo? Agora é só eu e você. Ah, você quer só eu e tu, é? Então vem cá, então. Então toma. 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 Vai levar bala. Agora é sua vez, pode entrar. Como que eu saio daqui? Agora ele vai levar bala, esses fantasmas. Toma, esses fantasmas. O que você tá falando? Com quem? Com você mesmo. Fica aí. Sou bicho mal. Sou bicho mal. Tranquei ele. Juan, eu queria ficar aí dentro com você. O quê? Deixa eu entrar. Ele vai comer aqui, Juan. Ele come pessoa e cobra. Eu não sou bicho, não. Meu Deus. Cobra come pessoa, meu Deus. Eu não sou bicho, não. Juan. O quê? Eu não sou bicho, não. É sim, eu vou te pegar na porrada aí. O quê? O que foi? Por que o telescópio tá apontando pra minha cama? O quê? Tá doida? Por que tá assim? O quê? Eu vou mexer. Pode mexer, tira isso. Pode tirar aí, ó. É porque às vezes ele desce sozinho por causa do peso, entendeu? Eu acho que é mentira isso daí. O quê? Por quê? E o quê que é isso daqui? Isso daí? É. Um videogame, meu rapaz. A gente joga a conta. Se você não estiver fazendo nada, nós ficamos jogando aqui. Você pegou? Botei no bolso, ladrão. Ela pegou o seu videogame, uma. O que é uma videogame? Bota aqui, sua menina. Bota aqui que ela pegou o seu PS40. Nunca acertou. Cadê ela? Vou tirar nela, vou tirar nela. Ué, cadê essa menina? Ela me enganou, cadê ela? Ué, ela tava aqui agora há pouco. Aqui, ó. Bora, 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 bora. Não vai ficar assim, não. Pode ir devolvendo o PS40 dele. Pode ir devolvendo, sua menina. Aqui, ela aqui, toma. Quem vai tomar tiro aqui? Toma, moleque. Toma você, vai. Eu não vou tomar tiro nenhum. Vem aqui. Corre, 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 corre. Meu Deus do céu, corre. Toma, Ruan. Toma, Ruan. Toma, Ruan. Toma, arregaço. Morreu. Como assim? Ruan morreu. Oxi, ele fala morri, morre. Toma você. Toma. Para com isso. Toma, moleque. Deixa eu correr. Deixa eu falar uma coisa para você aqui rapidinho. Hum. Você está afim de ir para Paraty comigo? Eu e tu, você sempre quis, né? Ir para Paraty. Falando no meu... O quê? Paraty, Odô? O quê? Hein, o que você quer? Ah, pode ser. Eu e tu, bora acampar. Eu e você. Não, e eu? Vamos, estou nós três. Ruan, Ruan. Já sei um lugar para acampar. Tem uma mata amazônia aqui perto. Vem. Vem, braile na pancada aqui. Toma, sumura. Vem, gente, aqui. Pode bater nele, não? Não. Ele é meu amigo. Ele é o quê? Meu amigo. E eu bato nele. Vem, gente, vamos acampar. Acampar. Essa menina não sabe nem o que ela está fazendo, essa menina aí. Ainda falta muito tempo ainda para a gente poder acampar. Porque a gente nem comprou a barraca, não comprou nada. E daí? A gente acampa sem desmurrar. Vem, gente. Ai, meu Deus do céu, que alto. Calma, não sobra. Não olha para o chão. Meu Deus do céu. Não olha para o quê? Para o chão. Ai, meu Deus do céu. Cadê o Ruan? Ele é para estar com o queijo com a gente. O Ruan? É. Falei para ele não vir. E ele me obedece. Por quê? Sabe o quê? Eu estou me sentindo mal. Oxi. Paulinha? Ai, meu Deus. Eu vou terminar o rodeio aqui, quando sou besta. Ô, Paulinha. Meu Deus do céu. Só tem o esqueletinho da bichinha lá embaixo. Ô, Paulinha. Eu não me senti normal. Você está bem? Não, me ajuda aqui. Eu estou me sentindo mal. Eu estou aí. Ai, meu Deus do céu. Caí aqui. Deixa eu terminar de subir o morro aqui. Ah, eu vou buscar a Paulinha, não. Você vai de fora. A bicha está caída. Oxi. O que ela está fazendo lá em cima? Paulinha? Ô, Paulinha. Paulinha. Oxi. Quem está me chamando? Eu. Oxi. O que você está fazendo aqui? Você não estava lá embaixo, caída lá, toda despedaçada no chão? Ah, aquilo ali eu fingi para ver se você ia me ajudar. Eu fui. Não. Eu estou aqui. Mas eu fui lá, eu caí do morro até, bati a cabeça, dei cinco pedradas na cabeça lá, caí, rolei e tudo lá e estou aqui agora. Tá bom. Olha que bonito ficar olhando aqui, ó, por meio da árvore no sol aqui. Deixa eu ver. Olha só que coisa maravilhosa. É muito lindo mesmo. Né? Eu estou dizendo. O que foi? Estou chorando. Por que você está com essa boca na cara ainda? Porque eu já falei, os humanos estão infectados e eu não quero ficar com infecção também. Não? Nem um pouquinho? Infecção urinária é muito ruim, dói para fazer xixi. Lógico que dói, mas você não vai pegar isso assim, respirando. Lógico que vou, o médico já disse. Ainda mais ele falou bem assim, que eu estou grávida, eu estou... Aqui não tinha uma cerca? Tinha? O que fizeram com a cerca que tinha aqui? Dá para ver a sombra dela ainda, né? Por que que... Por que que a galera está destruindo essa... Ué, mas aqui tem a cerca. Como assim tem a cerca? Oxi, está flutuando? Você não consegue passar... Oxi. Meu Deus, ele está... Calma aí, fica... Fica parada aí, fica uma agachada aí. Eu vou mostrar para vocês, legal. Vai um pouquinho mais, só aqui, ó. Aqui onde eu estou, aqui, ó. Ah, o que que tem aí? Isso, isso. Ó, 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 ó. O Juan é um super-herói? Meu Deus, o Juan é um super-herói, por isso que ele está com essa capa? Como você está em cima aí, menino? Você não tem nada. Não, não tem cerca aí, ó. Olha isso, ó. Vou colocar um gelo, ó. Vou colocar um gelo, ó. Oxi. Não tem como colocar um gelo, Juan. Eu acho que agora a cobra possui o Juan. Meu Deus do céu, Paulinho, como que ele está flutuando? Tem um bicho ali. Tem um bicho aí em cima. Bicho não é onde? Um mosquito. Na onde? Olha ali, o tanto de mosquito, meu Deus. Oxi. O tanto de mosquito. Meu Deus. Voando. O que que é isso aqui? Mosquito. Pernilão. Oxi, como que ele... Oxi, que estranho, né? É. Ai, não tem cerca nenhuma. Ele está falando que tem. É doido, hein? Tem sim, eu estou passando nela. Estou passando nela. Olha, você está vendo isso daí, Paulinho? Não é possível. Eu sempre disse que ele era louco, ninguém nunca me escutou. Ele é louco? É. Quem que... Louco é tu, ele só é maluco. É, é isso que ele é. Vamos voltar para casa? Pegue. O que é a nossa campa? O quê? Cadê o Juan? Eu vou saber onde que está o Juan. Você subiu ali em cima, Juan. Juan? Aham. Como você subiu ali em cima, sendo que não tem nenhuma rampa? Não, ele tem. Você não sabe essa daqui, não? Ah, tá. Vamos para casa, vamos. Não, vamos subir. Vendeu árvore, folha da árvore. É, vou ir já. Estou indo já. Veio árvore da árvore. Um, Juan. Não é, não é? Tchau, tchau.